Música Mais antigamente nós andava só de pé Com muita luta e fé em Deus Hoje nós tem santa fé Lembro do passado quando era humilhado Mas como diz o ditado Os humilhados serão exaltados E na minha carreira Há várias decepções Mas pra um dia de vitória Duas noites de orações Esse é novo lançamento Vou contar nesse refrão Vai segurando o recalcado Foi Deus que deu o dó Olha os maluqueiros Agora tá de nave Tá chique e elegante Tá parando todos os bailes E olha os maluqueiros Que veio da favela Hoje eu tentando Mas é o preferido delas Domingão ensolarado Eu já chamo no ID Convido as mina mais top Pra encostar no meu AP Lá tem whisky importado Pra vocês ficarem suaves E pra curtir mais a brisa Banheira e hidrolassagem O mais vem no meu ouvido Vai falando besteirinha Vou trazer bola pra mim Falando que o maiquinho é zica Mega doce e alerquina Não quer playboyzinho no meio Eu vi elas comentando que gamou nos maluqueiros Eu vi elas comentando que gamou nos maluqueiros Olha os maluqueiros Agora tá de nave Tá chique e elegante Tá parando todos os bailes Olha os maluqueiros Que veio da favela Hoje eu tentando Mas é o preferido delas Olha os maluqueiros Agora tá de nave Tá chique e elegante Tá parando todos os bailes Olha os maluqueiros Que veio da favela Hoje eu tentando Mas é o preferido delas Hoje eu tentando Mas é o preferido delas Delas, delas, delas Quero os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafuncsp.com O site que é um estouro Ahahahah